Tanta transparência assusta Cê já nem pode me reconhecer Decidiu se cessar e eu sei que Pode ter um tempo Há quem prefira Defender velhos valores Do que transcender orgulhos Os confusos, os hábitos Imagina as sensações Que reviram no teu peito Vi que um de algum sujeito Infesto de preconceito Espalhou e isso não era legal O que fazem as pessoas Serem pisadas por seus próprios pés E eu prefiro viver sem relógios A eu Homem estúpido Nuvens Vence-se sem possível No intervalo A nossa ausência Onde a pausa Pra existência É preciso pro respiro Antes de outro Vergonho Onde a queda Faz barulho E te acorda Pra você sonhar Onde a queda 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 Onde a queda